Você viu o que eles falaram? Não? Então se liga aqui que os banqueiros poderosos e empresários magnatas falaram sobre o nosso Brasilzão essa semana. O Brasil é a empresa mais endividada e a que tem o maior prejuízo entre os seus competidores. Isso não se sustenta. O que explica essa taxa de juros elevada e que vai subir mais ainda? Vou te mostrar para quanto vai a taxa de juros selic. O problema é que o Brasil cria programas de assistência social que nunca terminam. Vão sendo empilhados um sobre o outro, um em cima do outro, sem checar a eficiência. Adverte o economista chefe do Itaú. É dinheiro para todo mundo. Claro, dinheiro público não tem dono, então bora distribuir dinheiro, bora distribuir dinheiro. Mas alguma vez você já viu se esses programas sociais resolvem o problema? Ou a pessoa vai ficar refém daquele programa social para o resto da vida como se fosse um cabresto? Porque para mim programa social tem prazo para acabar. É para tirar a pessoa de uma situação de vulnerabilidade e dar um up na vida dela para, opa, deixa eu caminhar com as minhas próprias pedras. Será que a gente já fez alguma vez, em algum programa social do governo, essa pergunta? Está resolvendo o problema? Hoje, para qualquer investimento no Brasil, 10% do custo total é o custo da burocracia. E esse cara tem moral para falar sobre custo para fazer negócio, investimento, porque ele só é o cara da MRV, do Banco Inter, da CNN Brasil. 10%, bicho. Como é que faz para competir com outros países? É como correr uma maratona e, rapaz, não é fácil correr maratona sem peso nas costas. Você imagina com um cinto de chumbo amarrado. Então, isso vai ser o nosso bate-papo de hoje. O alerta inquietante de banqueiros e empresários sobre a economia brasileira hoje. E o mais importante, o futuro da economia da nossa casa. Então, enquanto você vai fazendo a sua parte, eu vou fazendo a minha. A sua parte é tranquila, de boa, não custa nada, mas me ajuda muito, cara. Dedo no like para que o YouTube entenda que esse vídeo tem que chegar a mais brasileiros. E se inscrever no canal para que você não perca nenhum tipo de conteúdo valioso como esse daqui. Fez a sua parte? Show. Agora eu vou fazer a minha aqui. E eu vou começar falando sobre a geração neném. Os jovens entre 25 e 34 anos que não trabalham e nem estudam, os neném, é um em cada quatro no Brasil. E esse estudo aí é o mais recente, foi divulgado essa semana. Mas o que os jovens neném têm a ver com o futuro da economia brasileira? Tudo eu já falei com você no começo desse ano, mas não custa relembrar. Jovens neném podem reduzir em 10 pontos percentuais o potencial de crescimento do PIB do Brasil no longo prazo. É um cinto de chumbo também aqui amarrado no potencial de crescimento da economia brasileira. Qual que seria a solução? O primeiro é a qualidade do ensino básico. É igual o futebol. O cara chegar no profissional com qualidade, ele tem que ter uma categoria de base muito sólida, muito forte. E se ele não teve isso, passou por uma categoria de base mequetrefe, furrebenta. O que você acha que vai ser do cara quando chegar no time profissional? Hoje a nossa categoria de base é muito ruim, cara. É a categoria de base do IBIS. O Brasil aparece entre os últimos colocados do PISA. E o segundo ponto, e isso eu vejo que poucas pessoas falam, mas aquelas poucas que falam parecem que incomodam quando falam isso daqui. Países desenvolvidos investem fortemente para que os alunos cursem o ensino médio junto com um técnico profissionalizante. Parece que se você falar isso no Brasil é crime, crime, meu Deus do céu. Ao invés de a gente perder tempo formando militantes esquerdistas, a gente vai fazer os caras se formar com algo que tenha validade no mercado de trabalho, fazer os caras ter ensino técnico profissionalizante. Não, pelo amor de Deus! No Brasil só 10% dos alunos cursam técnico, cara. Na Finlândia 68%. E a Alemanha é quase metade. Quem você acha que está indo para o caminho certo? Quantos desses nem-nem vão se tornar, se é que já não estão, nesses programas de assistência social intermináveis do governo? E outra coisa muito importante que saiu essa semana, que está ligado com o que esse antigo diretor do Banco Central falou sobre o fato do Brasil ter taxa de juros lá no talo, é o boletim Focus. E este aqui que a gente está vendo, ele foi divulgado essa semana, então é o mais atualizado também. E o que você precisa saber? Em resumão, é muito simples, vai subir. Está todo mundo já botando na conta. Mas quanto que vai subir? Quatro altas de taxas de juros. O momento que nós estamos agora é setembro até janeiro de 2025. Então anota, presta atenção, não seja pego desprevenido. As taxas de juros vão subir no nosso Brasil de novo. A primeira já vai ser agora, dia 18 de setembro. Já vai de 10,5 para 10,75. Em novembro, vai subir mais um pouquinho. Vamos chegar a 11%. Dezembro, mais um aumento para 11,25. E em janeiro do ano que vem, vamos bater 11,50. E já que nós estamos aqui trocando uma ideia já sobre o ano de 2025, a deterioração do quadro fiscal brasileiro. Rob, o que é quadro fiscal brasileiro? Receitas com taxas, impostos e despesas do governo. A conta não está fechando, já faz tempo que não está fechando, tá? Se você não sabe disso é porque você não está acompanhando aqui no canal, porque eu falo isso todos os meses. Trago atualização para você. Olha o rombo, olha o rombo, olha o rombo. Isso é quadro fiscal brasileiro. E as falhas do governo em controlar as despesas. Ou seja, esse negócio aqui, ele não está fazendo isso daqui para você dar aquela equilibrada. O governo não está fazendo isso não. É muita gente recebendo benefício. O arcabouço fiscal parece que já vai ser insustentável no próximo ano. Então, o Itauzão trouxe aqui que o cenário fiscal é desafiador. Nós temos, além disso que eu falei para você, também a cerejinha do bolo da dívida pública. Se você tem no mês isso daqui de receita e isso daqui de despesa, pô, como é que eu fecho essa parte aqui que não está batendo? Com dívida. E se você está tendo rombo todos os meses, vai aumentando a dívida no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. E a dívida não fica estática. Não é só o valor que você emitiu de títulos públicos. Essa dívida vai crescendo também por causa dos juros. E os juros base da dívida pública brasileira é qual? A taxa de juros selic. Eu acabei de mostrar para você que a perspectiva é de crescimento. Você está ligando uma coisa na outra aqui? Você está acompanhando o raciocínio? Por que os caras estão preocupados? Mas, como tudo na vida, não tem só um lado. Temos pessoas que estão vendo o futuro do Brasil com o copo meio vazio e outras que olham para o mesmo copo e falam Não, o copo está meio cheio. Os ruídos e barulhos de curto prazo preocupam, é claro. O risco que tem que correr no Brasil é alto. Mas com uma dose de conservadorismo na hora de escolher os seus investimentos, Vemos que o Brasil, no longo prazo, tem companhias e ativos bons. Remunera muito bem o capital. Falta de oportunidades não é problema. Concordo com ele. E eu mostrei isso hoje, inclusive, nos meus stories. As melhores ações do Brasil nos últimos 10 anos. Você vê ações como, por exemplo, a PetroRio, a WEG, a Raia Drogazil. Todas essas bateram a renda fixa nos últimos 10 anos. Só que a Bolsa não é feita só dessas empresas. As que realmente valeram a pena é cerca de 10% das ações negociadas na Bolsa. O resto não foi bom, não. Então, você precisa saber selecionar o que você vai botar dentro. E uma coisa que tem para te ajudar, tem um segundo canal aqui que você tem que se inscrever, que é o Rob Correia Research, onde eu analiso cada um dos investimentos para te ajudar a escolher os melhores. Seja ações no Brasil, seja ações nos Estados Unidos, seja fundos imobiliários no Brasil, seja REITs, que são os primos dos fundos imobiliários nos Estados Unidos. Rob, mas como é que eu faço para acessar esse Rob Correia Research? Você está vendo aqui embaixo, tem na descrição o Rob Correia Research. Embaixo desse vídeo que você está vendo, é só você clicar aqui e aproveitar. Ou você pode ir no primeiro comentário fixado e também clicar no linkzinho aqui, Rob Correia Research. Agora, se você quiser a minha consultoria de investimentos, você clica ou no primeiro link na descrição ou no primeiro link nos comentários fixados. Está vendo aqui, consultoria de investimentos? E aí vai abrir essa página aqui, onde você vai conhecer como que funciona a RC Wealth, a minha consultoria de investimentos, que por sinal é a consultoria de investimentos que mais cresce no Brasil. Venha conhecer o que eu e o meu time têm a oferecer para cuidar da sua carteira de investimentos, as vantagens e benefícios. Tudo isso você vai conferir aqui nesse link. Então basta você clicar nesse botãozinho azul e aí você coloca aqui o seu nome, aqui o seu e-mail e aqui o seu WhatsApp. Aperta nesse botãozinho aqui e pronto, não precisa se preocupar com mais nada. Deixa o resto aqui comigo e com a galera do meu time. O nosso bate-papo dessa sexta fica por aqui. E eu vou te ver semana que vem. Aproveite o final de semana, fique com Deus e até lá!